Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, tudo bem com vocês? Queria que sim, assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, se meu pastor não faltará. Prosperidade, dono de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus, minhas meninas, meninas. Fazer um almoçozinho hoje pra gente aqui, bem simplesinho. Vamos fazer um arroz, fazer um mangô, uma lingúcia calabresa com molho e um corvezinho, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o arroz, né? Primeiro vamos fazer o arroz. Como vocês sabem. Vou botar o arroz no fogo. Aqui já vou pregar o alho. Aqui o alho já tá cortado, né? O alho já tá cortado. Dá pra vocês verem a panela, deixa eu ver. Aqui o alho, o arroz. O arroz já tá lavado, né? O arroz já tá lavado. Aqui o arroz. Já tá lavado o arroz. O alho já tá no fogo aqui. Deixa eu ver se dá pra aparecer a panela. Agora apareceu a panela. E eu não vou aparecer, tá bom? Só a panela. Como é que tá vocês? Eu tô mais ou menos, né? A minha menina não tá bem, mas a gente tá indo, né? E não tem que estar indo. Acho que sim, que deu. Agora eu tenho isso aqui, ó. Comprei isso aqui. Minha menina comprou isso aqui, porque pra mim é bem melhor. A minha menina não me acostumei. Ainda uso isso aqui, ó. Mais fácil pra mim, né? Andava queimando os dedos e as unhas. Então, não sei se eu já gostei pra vocês. Agora eu vou pegar o arroz. Entendeu? A linda já tá aqui cortadinha, ó. Entendeu? A calabresa. Pra mim fazer, acho que ela vai fazer. Mas antes eu vou fazer o arroz, fazer o angu. E depois eu faço a linguiça. Porque é só ferver e dar uma cozinhadinha, né? Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Vou botar o arroz. Tá lavadinha. Eu não sei fazer o arroz sem lavar. Não gosto. Tá lavadinha. Entendeu? Aí, daqui a pouco eu boto a arroz e eu mostro pra vocês, tá? Eu vou fazer o arroz. Agora eu vou fazer o arroz, tá? O arroz não tá nem fervendo ainda. Mas eu esqueci... Acho que se eu for com um pouquinho alto, o meu arroz já não vai ficar branquinho. Eu agarrou um pouquinho a panela ali. Eu não gosto de arroz assim. Eu gosto de arroz branquinho. Mas, não tem serviço. A arroz não apanharam um pouquinho. Então, agora eu já botei em fogo. Então, daqui a pouco eu volto de novo com... Já refoguei o alho. Já refoguei o alho. Agora eu vou botar a água. Não vou fazer muito não. Eu acho que se... Eu acho que é a panela até o fogo. Pronto aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. O tempo. Já tá panteado, né? Vou colocar o sal. Ah, vou colocar um pouquinho de caldo de galinha. Vai dar um saborzinho, né? Melhor porque não tem tablet não do tablet. Ah, tem sim ali ainda. Tem mais. E eu vou botar aqui Atenção Tá E agora eu vou botar o focar Agora eu vou botar o focar Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Agora eu vou colocar Agora na água o focar E vou mexendo Até Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Meus amores, minhas meninas, minhas meninas, não amam vocês Vocês moram no meu coração O arroz tá pronto Eu tenho feijão pra ferver E aqui tá o antor E ainda não está pronto Bate assim Bate, 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 assim Depois eu bato assim Daqui a pouco tá pronto Aí eu tiro, boto na bandeja E mostro pra vocês Meus meninas e minhas meninas Eu não O meu couro já está Já está Já está Já está refogado já Como lá no Rio O couro é mais barato É 85 centavos E aqui é 2 reais Eu trago lá no Rio Eu faço lá Meu marido pica, né? Corta ele E eu refogo Põe no freezer Depois eu trago na Naquela bucha térmica Chego aqui Ainda tá duro de gelo ainda E boto no freezer de novo Aqui, tá vendo? Aí eu tiro E já boto aqui Porque aqui é muito caro Aqui é 2 reais Um pé de couro aqui Um é de couro aqui E lá é 85 centavos Então O que é que eu faço? Eu faço Eu compro lá Faço Lá mesmo E trago pra casa Trago pra casa Já trago pronto E é esse pronto Agora eu vou Sobrou esse aqui Vou colocar no freezer E tá aqui O couro Japão Pra servir pro almoço É só Uma esquentadinha A linguiça está A cerveja está Está A cerveja está Agora Vou aproveitar o fogo Vou botar um pouquinho E vou Fazer a linguiça E daqui a pouco Eu mostro pra vocês, tá? Quando eu vou fazer o molho Eu coloquei a cebola O alho Já durei Agora eu vou colocar o tomate E o comensão E o outro tempero não Vou ficar só E um pouquinho de coral Pra cada um Murchar no No olho, né? Eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou botar um coentrinho A cebola A cebola não é mea Mea oto Vou cortar assim Muito cheiroso Murchar no Murchar no Tá pronto Tá pronto Eu mostro pra vocês Meu amigo Voltei pra mostrar pra vocês Olha Aqui tá o coentrinho Aqui tá o ensapadinho Ó Eu vou jogar agora em cima da linguiça Aqui tá o corner Agora eu vou botar O corner Pra chutar um pouquinho E vou botar aqui no olho Da linguiça aqui Ó 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 Vamos ver, minhas meninas, esse é o meu almoço, aqui ó, lindo, maravilhoso, tá vendo? Minha polenta, aqui tá o couve, a linguiça, né, e o arroz, com uma pitadinha de arroz, a cara da riqueza, um são de Deus, tudo de bom, minhas meninas, ó, assim diz a palavra do Senhor, tudo força naquele que nos fortalece, Deus é por mim, porque quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor é pastorado, faltará a prosperidade do amor de Deus, vamos prosperar pela glória de Deus, vamos almoçar conosco, minhas meninas, então esse aqui é o meu cardápio de hoje, e é um banquete maravilhoso, graças a Deus, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar viva e estar mostrando pra vocês o meu almoço de hoje, e pra aquelas pessoas que quiserem fazer, ó, tá aí, tá, ó, beijo o coração de vocês, eu vou depois mostrar meu prato pra vocês e já vou me despedir de vocês, tá? O cheiro nunca gosto de cada um de vocês, amo vocês, minhas meninas e meninas, não esqueçam de dar um joinha, se inscrever no canal, convidar os amigos, as colegas, os vizinhos, pra participar do nosso canal, tá ok? Vem na nossa agência aí e participem do nosso canal, ó, beijo, amo vocês, fiquem com Deus, abençoe vocês. Voltei, minhas meninas, vou só mostrar aqui pra vocês o prato aqui, e não vou mostrar meu prato não, porque eu não vou almoçar agora, tá bom? Vou demorar um pouquinho, olha, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, abençoe vocês, olha, uma delícia, tá? Uma delícia, ó, fiquem com Deus, abençoe vocês, amo vocês.